O Carlos sempre trabalhou muito, jogou em seleção brasileira, jogou em grandes clubes do Brasil como Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, então estou com a cabeça tranquila e vou fazer meu trabalho. Falei com ele pelo telefone. O que ele te disse do clube? Falei muito bem deste clube e pensei que podíamos fazer uma boa dupla. Escolhi me quedar porque escolhi estar com minha família, porque saí de casa com 13 anos, muito pequeno, para jogar futebol e depois queria dar uma relaxada. E agora estou com a cabeça limpa para fazer meu trabalho. É um pouco difícil, mas nunca parei de treinar, sempre estava com o pessoal assistindo meus treinamentos e como falei. Agora, na pré-temporada, trabalhando forte, eu estou bem para jogar. Faço três posições em Alemanha, como segundo homem, como extremo e central. Mas, para mim, o que mais importante é que eu quero ajudar a equipe de qualquer maneira. É uma boa técnica, boa passe, boa marcação. Estou aqui para ajudar. Nós, mais um volante que joga. Tem mais criaturas, então. Depois? Como foi? Em Europa, Lokomotiv Sofia. Tive acatamento tempo em República Tcheca, em Opava. E meu último clube no Brasil, Marcelo Dias. Sim, em Lokomotiv Sofia, em Europa, primeira divisão. E Botafogo, primeira divisão, campeonato paulista. Segunda divisão, campeonato brasileiro, Série B. Eu tenho o objetivo de alavancar a minha carreira e ajudar o clube. Não, não me preocupa. Eu confio na palavra do presidente e estou muito contento de estar aqui. Agora, você está com o Serginho? Serginho, eu já gastei em Botafogo. Estou muito feliz de estar em Wisman e, Deus nos bendiga, que faremos um grande ano. Mandar um grande abraço, além da torcedora de Wisman, e dizer que estou aqui para ajudar.